unboxing marvel zumbis a zumbi side game é um jogo de 60 minutos um a seis jogadores designer mikao shunhal shunhal e fabio curio brasileiro fabio curio beleza editora galápagos culmine or not está categorizado como um jogo expert no ludopédia cooperativo jogadores com diferentes habilidades rolagem de dados tabuleiro modular miniatura dungeon crawler a caixa é do tamanho da do zumbi side que você conhece no mesmo a vibe qual é a pegada do marvel zumbis né a gente vai jogar com os é aquela série é o arif se não me engano que eu não vi estava sem nada dessa série a gente falou que você viu a série eu não vi a série pode jogar tem que ver a série não precisa jogar não precisa saber a série para poder jogar mas qual é a pegada os super heróis são zumbis você pode jogar com os super heróis zumbis passando serão na shield no resto da galera ou você pode jogar com os heróis contra os zumbis com um zumbi side normal eu sou fã do zumbi side normal sacou é eu joguei sendo zumbi joguei com o homem de ferro e com o deadpool sendo zumbi achei o modo como o jogo se desenvolve maneiro mas eu acho que a minha praia vai ser jogar de herói vai ser jogar de herói contra contra os zumbis beleza aí já me falaram que a caixa da expansão ajuda nisso nós temos aqui a caixa da expansão que vai ajudar nessa brincadeirinha e também que o x-men do bar dos homens resolve esse problemazinho de jogar com o herói contra os zumbis vamos aqui a técnica a técnica de fazer merda e quase rasgar a carta a caixa abrir a caixa agora sem plástico marvel zumbis não tem aplicação de verniz em nada a parte de trás da caixa e ela de ladinho como você verá nas lojas o capitão américa que o homem aranha versus o homem de ferro que é isso aqui o homem de ferro vão tirar a tampa a tampa já é uma arte irada já é uma arte de qualidade tirou a tampa é manual e caixa manualzinho recheado no padrão zumbiside com folha normal a 4 nada de muito mistério e aqui ele monta os componentes ó em cima são os heróis um visto que você tem embaixo são os heróis normais sem ser zumbis se você jogar com o modo zumbi esses heróis eles entram e o couro comem você precisa sair a porrada com eles eles são bem brutos e tal do contrário você é o super herói tem que proteger os espectadores e os agentes da shield que você vai jogar contra tá bem eu sou maluco por tudo né painéis de plástico aqui tem um disclaimer bem bacana atenção jogadores experientes de zumbiside já dá logo uma zoada falando irmão ó não vai achando que não precisa ler o manual não porque tem muita coisa diferente ele já manda o papo retão aqui ó já manda o papo retão aí tem a preparação visão geral do jogo como é que você coloca as fichas deixa eu ver aqui no índice se tem o modo de jogo missões de modo zumbi e missões de modo heróico aí das missões aqui de cada um pra você poder jogar bem maneiro muito maneiro muito bem o que eu tava com isso que o pessoal desenvolvendo zumbiside é que o setup ficou mais dinâmico né nessa segunda temporada então tá tudo mais rápido de jogar enfim manual tá entregue aqui no fundo aquele resuminho bacana que você gosta vamos tirar a caixa vamos tirar a caixa a caixa de respeito do zumbiside aí fica aqui ó free content no site da no site da minha tem conteúdo grátis e aí meu amigo o abre a caixinha de esfirra não parece a caixinha de esfirra tu abrir aqui assim ó parece aquele bafinho quente das esfirras tá aqui ó miniaturas e os tabuleiros de plástico aqui ó para você vamos por um pouco vamos devagar aqui vamos pegar todas aqui os seis mini tabuleiros para vocês ó tem seis aqui tem três seis tá aqui versão dinâmica né aqui você vai marcar os pontos de vida aqui a fome esse lado aqui é a fome que você joga com o modo zumbi o teu zumbi vai ficando com fome se ele ficar boladão você para de controlar ele aqui entra a ficha aqui entra umas cartinhas de poder e aqui quando você jogar com zumbi e você come um espectador você vê o poderzinho do espectador que você comeu aqui e a pontuação de xp aqui em baixo que é aquele padrão é que você conhece do zumbiside né você vai matando vai andando aqui em baixo e vai subindo de nível que você já conhece que você já conhece vamos tirar aqui as miniaturazinhas a vispazinha ele não vai dar ele vai mudar o foco tá de sacanagem o Hulk boladaço esse Hulk tá esculacho esse Hulk tá esculacho não é esse Hulk tá esculacho o chão dele aqui ó com as vigas retorcidas aqui é esculacho aqui o que eu joguei Deadpool Capitão América todos esses em versão zumbi tá Capitão América Homem de Ferro a Miss Marvel tá foda tá foda hoje o foco não quer mudar aqui são os espectadores aí tem a Oku Ye do Wakanda e se eu não me engano essa aqui é a Viúva Negra agora vemos que você pode jogar como herói o amigo da vizinhança Spider-Man nosso Pantera Negra muito maneiro né Doutor Estranho Bolaço Caralho quase que caí Doutor Estranho essa aqui é qual é aquela que foi a última que fizeram agora que é indiana que dá o socão não é a Miss Marvel a Miss Marvel e a outra lá essa aqui é qual? esqueci eu confundi as coisas? será? alguém sabe me dizer qual é essa? aquela que tem o mãozão que bate pô é a Miss Marvel então qual é a outra não? ah Capitã Marvel cara eu falei merda essa é a Miss Marvel então essa aqui é a Capitã Marvel falei merda Capitã Marvel isso eu confundi Capitã Marvel e Miss Marvel é outra o Thor boladão o Thor boladão Feiticeiro Escarlate esses são os que você joga com o modo herói aí tem vários aqui de espectadores acho que a Tia May esse aqui acho que é um outro tipo do Deadpool um cara que anda de parada toda preta com a Mate Bats tem aqui ó, vários espectadores aí eu vou mostrar pra vocês uma de cada só pra vocês terem uma ideia aqui aqui são os agentes da SHIELD normal os agentes da SHIELD normal esses são os especialistas é como se fossem os Runners do Zubside tem duas ações e esses aqui é como se fossem os Balof que são os agentes da SHIELD com o SHIELD vira-se ela tem poder pra cacete a gente tomou o calor dela tá quando ela apareceu na mesa quase que eu e Marcelo fomos de rasta pra cima com ela a gente bagunçou a gente conseguiu reverter a situação e fechamos deixa agora eu guardar esta parte de cima e aqui embaixo ó são as mesmas miniaturas repetidas tá não vou abrir todas aqui mas aqui fica o último com os agentes da SHIELD nas versões zumbi normal Runner e Balof por esses que eu mostrei anteriormente aí pra vocês agora eles fizeram uma parada que é muito maneira antigamente eles faziam essa caixa aqui maior mais pesada mais difícil de se mover e botavam uns acabamentos internos de papelão pra não sambar agora eles fizeram isso aqui ó embaixo tem a área dos do punch board pra gente tirar as coisinhas e as cartinhas ficam aqui do lado pô GG né eles botaram esse plásticozinho do lado aqui que facilita guardar tudo cara ai tu tira aqui assim e aqui no final pô rápido pô que beleza e aqui no final tem isso aqui ó que lindo pô só sucesso vai botar aqui o o mapa e foi pô vamos aqui a gente tem que fazer um punch deixa isso pra depois depois vamos abrir aqui ó as cartas dos personagens agora tira o plástico vambora ó todas as cartas de personagens lembrando que a gramatura dela é meio diferente porque ela vai entrar lá naquele expositorzinho pra encaixar lá beleza esse aqui é o doutor estranho e a ficha dele de herói sacou? que vai entrar aí bonitinho pra brigar com você aqui do lado tem as habilidades dele ó no azul no laranja no amarelo no laranja no vermelho e no poder supremo o quanto ele vai ganhando ali em cima o quanto ele tem de vida ai tem todos eles aqui deixa eu separar primeiro os normais dos zumbis beleza? então por exemplo aqui ó isso aqui é pra você jogar com herói aí você tem doutor estranho você tem nosso queridão Thor que tá boladão beleza? um Homem-Aranha um Pantera Negra a Miss Marvel beleza? e pra fechar a a Feiticeira Escarlate com os poderes dela tá? essas fichas são pra você jogar o modo heróico um, dois, três, quatro, cinco, seis tem seis personagens aqui pra você jogar o modo heróico agora as fichas de zumbi o Capitão Americano no modo zumbi aqui é o lance da comida quanto mais ele tá com fome mais poder ele tem mas se ele explodir no quatro ele vai tomar dano e acho que perde o controle também tem umas brincadeiras dessas depois Iron Man Vespinha Vespinha Hulk Smash Capitão Marvel beleza? pra fechar o Deadpool e é isso então toda essa galera aqui ela entra aqui embaixo nos fundos sacou? ela vai entrar aqui embaixo nos fundos ó aqui aqui são os marcadores que você usa de fome dos zumbis não tem nada de mais seis dados ok as basezinhas que você coloca pra saber quem é quem não confundi isso aqui acho que são as cartas de efeito e você abre lá são as mini euros são um pouquinho mais grossas essa gramatura beleza? e aqui tá a arte e tem várias delas aqui são os poderzinhos que o seu né? que ele chama de característica zumbi uma das coisas que você pode fazer durante o jogo os zumbis eles não pegam o equipamento você não pega arma, fuzil igual o zumbi sai de normal então quando você gasta a ação de pegar a característica é isso aqui e você pode carregar duas características que são aqueles dois espaços que tem na tabuletinha do lado beleza? tá aí ó, a marvel zumbis e os seus poderzinhos tem vários poderes aqui por exemplo, deixa eu pegar um aqui corrida de fome aí se eu queimar lá essa habilidade se eu gastar essa habilidade lá esse poder eu faço a corrida de fome que é descarta ao se mover aumente a sua fome em qualquer quantidade para se mover na mesma quantidade de zumbis então você aumenta a sua fome e ah, vou aumentar dois pontos de fome você vai se mover duas vezes além do que você já poderia se mover normal porque o esquema de ações é igual ao do zumbi sai você vai ter lá as suas três ações e tem que fazer aqui são as fichas de setup de zumbi né? o que que vai entrar na mesa durante a tua a tua jogatina sacou? se tiver no azul é tanto se tiver no laranja quantos que entram? dos normais né? aí tem as investidas são cartinhas diferenciadas que dizem outras coisas que vão acontecer aqui entre os shielders que seriam os balofos né? na tradução do do zumbi sai de normal e aqui os especialistas que são os runners e aí é bacana que os especialistas tem poder aqui ó, vai entrar o super herói vai pegar uma carta de super herói e vai colocar no jogo em miniatura dele ou seja, o chapá vai esquentar que os especialistas entram em outros lugares do mapa não entra só pela bordazinha não porque eles descem de helicóptero então eles podem descer de helicóptero em cima de vocês é bem maneiro e aqui se eu não me engano são as cartas de característica de espectador quando você come um espectador desse é isso né? quando você come um espectador desse por exemplo, comia Mary Jane comia de comer e engolir vocês entenderam né? após desferir o ataque você pode aumentar a sua fome para retirar todos para re-rolar todos os dados se você tem... se você comeu a Mary Jane você bota ela no seu tabulazinho ali ela morreu né? você comeu ela morreu, pegou o poder dela tu descarta ela, tu ganha tu pode rolar o poder dela aí tem o poder de geral ó tem os Jonan Jameson tem a galera toda ó aqui pra você poder fazer as cartas de acontecimentos randômicos que estão aqui beleza? agora vamos tirar esse pacotão aqui ó pra ver qual é pra gente poder ver a qualidade dos tiles né? e como eles estão saindo o mapa tá lindo né? o desenho novo dos locais né? do jogo são... tudo isso aqui é mapa olha Fabinho a qualidade tá irada dos desenhos né? a ilustração tá irada agora eles vêm com as marcações de que é onde pode ter coisas acontecendo onde entra os heróis e tal então só tem isso aqui ó que são os marcadores de entrada de zumbis de personagens a saída as aberturas de porta não é isso? os marcadores de objetivo e aqui em cima o marcador de quem já jogou não tem muito mistério não ó aquela tranquilidade ao você retirar os marcadores zero estressa que delícia que delícia cara agora só sucesso ó vai abrindo todo mundo aqui agora eu não sei como é que vai ficar porra zero estresse cara vou tirar ponte-borde com a tranquilidade de como se não houvesse amanhã ó zero rebarba zero rebarbinha tudo lindo e crocante agora eu acho que eu consigo chegar aqui ó tem um espacinho naqueles plásticos dois que me levam a crer que eu vou conseguir colocar tudo bonitinho aqui no pontinho eu penso que o bagulho não é quadrado né ele é retangular aí se tudo botar tudo na mesma orientação cara eu me lembro que quando eu comecei a jogar muitos zumbisides lá atrás o desespero que era fazer o setup pra acertar as portinhas tudo isso cara porra agora ó tranquilidade total exato que eu não me lembro de ter feito isso no no undead or alive acho que vai né foi aqui ó aqui no cantinho aqui ó ó dá pra vocês verem deixa eu virar aqui aqui dá pra vocês verem ah no cantinho ali em cima entrou os tiles os tiles ficou de boa venho com esta caixa por cima e ela fechou mais de boa ainda ó bonitinho ó zero stress manual zumbi entra aqui a caixa maior entra aqui e g e g agora vamos ver a expansão porque informações que eu recebi é que com a expansão cuja o nome da expansão é heroes resistance ou seja resistência dos heróis dá pra você jogar pô o que me deixou triste é que repetiu o herói pô tem o homem-aranha aqui também vamos lá vamos abrir aqui vamos ver o que vai ser tem o homem-aranha tem o pantera negra o que tem no outro né eu não achei isso maneiro podia ter heróis diferentes aqui em outras coisas né é me falaram que isso aqui é uma expansão mas também funciona como stand alone beleza ele fala isso aqui na caixa um jogo zumbi size um jogo de zumbi um jogo de zumbi aqui a traste que ele fala é ele só cabe de 1 a 4 né no outro zumbi size vai caber 6 aqui ele traz a inteligência artificial pra jogar com os zumbis e não vem as miniaturas dos zumbis né então só se você tiver lá um marvel do x-men que vem com as miniaturas de zumbi pra você poder jogar abriu abriu já vem o manual azul de cara aqui pra você vamos abrir esse manual pra ver o que ele fala aqui pra gente pô por que que ele traz o spider e o black planter se já tem no outro isso me deixou puto tá isso não me deixou feliz não vamos deixar o manual separado aqui dos dois esse é o manual dos homens black planter black planter e spider-man vem repetido mas aí vem o hulk o vision o inter soldier e a vespa acho que essa expansão não vai dar a moral né pra galera né a galera vai ficar meio puta de comprar essa expansão só acho acho que tinha que vir mais coisa podia estar o capitão américa e o homem de ferro aqui né tava tranquilo aí você continua tendo o homem o homem de ferro o capitão américa no modo herói no modo zumbis heróis que já tem lá no outro aí adiciona aqui o senhor estranho e a feiticeira escarlate cara eu vou vou julgar agora vou julgar agora do que eu tô vendo eu não tô achando isso maneiro mas vai que tem alguma explicação tu vai ler o manual lá e ele explica que é isso isso ou aquilo seis cards de edificação de herói quatro cards de herói zumbi ah tá ele vai alegar que você joga Standalone você joga Standalone você pode jogar ele sozinho pra tu jogar com capitão américa e com com iron man sem precisar ter outro jogo base lá é isso que ele pode alegar também né é isso que ele pode alegar tirou o mal ao zudo ó ó punch board para cacete e esses marcadorzinhos aqui vem com um esqueminha bacaninha aqui de insert a ficha dos personagens então ó Homem-Aranha Pantera Negra Vespa Hulk né e o Doutor Estranho o Visão e a ficha do soldado de inverno Winter Soldier não tem as fichas dos outros que você não pode jogar esse aqui você não joga com zumbis esse aqui você joga só com os heróis por isso que tem a ficha só dos heróis aqui no outro lado você tem a ficha de herói e a ficha de zumbi beleza mas é aquilo né as expansões virão todas né o que não vai faltar vai ser expansão um insertzinho bem tranquilinho aqui bem honesto abriu ó miniaturas aqui embaixo e coisinhas para você colocar os tiles até porque não tem zumbi de plástico nesse jogo nesse jogo o zumbi é de papelão aí por isso você tem que ter o X-Men porque no X-Men vem os zumbis se eu não me engano vem os zumbis de papelão eu acho não tenho certeza que fala para mim ah no Marvel X-Men dá para jogar ó miniatura nova do Capitão América da Capitão Marvel Doutor Estranho Zumbi Iron Man e agora a rapaziada normal Hulk Smash eu na moral eu já me vejo jogando com Hulk ou com Thor tá? no modo normal esse Hulk não tá tão maneiro quanto o Hulk do zumbi lá ainda mais na base dele né a base tava bem mais maneiro esse Homem-Aranha em outra pose aqui com o nosso braqueiro as poses desses aqui são bem mais limitadas né no outro lado é mais bonitão Soldado Invernal que porra a gente não tá nem aí para a existência dele né Vespura Vespa Vespa e o Visão vamos tirar o plástico é a primeira cheirada da noite né eu não cheiro as outras cartas mas o cheiro é bom qualidade boa aqui ó aqui ó a carta da Hulk e que agora que vai lutar junto com a gente né para ajudar a gente a salvar aqui as cartas de característica heróica sensacional fala Henrique olha o Marvel Zumbi sai de 7 mil reais engraçado que aqui a fichinha ó veio como antigamente né se bem que não se bem que a gente vai usar isso aí para colocar lá no outro né para não colocar aquela paradinha de plástico colocar esse bagulho aqui ó para a gente ficar girando porra não achei isso maneiro isso aqui dessa expansão não achei isso maneiro não achei meio trabalho tipo assim ah vamos fazer esse bagulhinho aí faz aí já estão usando já os espíritos destilados isso mesmo aí juro que essa parada de não ter aqui o o bagulhinho de plástico e tal não sei o que vem com esse essa gambiarrazinha aqui essa gambiarrazinha aqui isso aqui não está me deixando feliz não hein falou Galápagos ele vai querer que a gente pegue isso aqui para servir de marcador beleza aqui ó vamos baratear ao invés de meter miniatura de zumbi mete miniatura de stand pad aqui que fica mais barato você consegue vender mas que não são mais baratos isso ok mas pô se no outro jogo principal tem experiência com o tablozinho pô bota aqui pô tablozinho aqui 4 tablozinho cara aí é maneiro que você juntando 4 tablozinho daqui junta com os 6 que tem lá dá para jogar com 10 personagens pô tu abre aí o foco para a galera né tu deixa a galera com mais opção pô o maneiro do outro zumbi side das zumbi era esse você abriu o leque de personagens que você podia jogar e poder misturar todos os jogos pô isso que era maneiro pô a hora fica dessa de porra de muquiranice essa hora ó 4 tilezinhos honestos já joga uma rejogabilidade maneira precisando do que você tem lá bem a única coisa que me deixou triste mesmo nessa condição aqui foi esse esquema eu acho que não precisava disso tem aqui os bagulhinhos marcadores, base rodas de experiência a roda de experiência é isso mesmo vamos montar aqui a roda de experiência que é menos um saquinho lá dentro não o mini já fez isso lá fora cara eu não entendo isso como decisão da galápagos não olha aí, pega aí o financiamento coletivo vê no no board game geek se já não é assim para geral acho que é assim para geral não foi decisão no Brasil não até porque não vai fazer uma coisa diferente no print mundial só para botar para a galápagos isso aqui é print mundial só sai então do que só o manual que está vindo em português né que nome de ficha esse monte de coisa assim vem como vamos lá ó vou botar aqui tá na moral né tá na moral como é que eu não tive tempo na correria lá acabou que eu fiquei só com esses mesmos não deu para jogar todos né eu queria jogar esse aqui para ver como é que funciona a diferença entre eles mas vamos ver qual é ó já está montado zero stress zero sempre que tu for fazer uma dica tá montar isso aqui pode ser no x-wing no que for tu bota a peça fêmea aqui e aí a peça macho você para depois tem que fazer nesse esquema não sei se isso é de consenso geral mas sempre que eu faço assim fica melhor depois para fazer funcionar encaixou aqui aí vem com isso aqui e joga encaixou GG 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 mais base aí aqui ó tinha coisa de punch board vamos ver esses punch board todos mais porta sai tudo uma moralzinha zero stress punch board ok agora os zumbis a magia do punch board a magia do punch board a magia do punch board ficou faltando só isso agora aqui que tem alguns espectadores que você vai ter que proteger e os zumbis por exemplo a Okuye tem miniatura dela lá grande parte desses aqui tem miniatura lá do outro é eu entendo que eles podem ter querido vamos fazer uma expansão que é um stand alone e com um preço mais barato agora tem que ver o quanto mais barato vai ser isso para valer a pena você comprar né já que no outro lado você consegue jogar com os heróis que tem lá colocou aqui vou subir para cá então ó encaixou encaixou colocou aqui as fichinhas entrou por cima é tranquilo ó bota só os marcadorzinhos salpica os marcadorzinhos ali bota ali o manual com o vc cadê a caixa fechou a caixa fechou a caixa fechou a caixa então é isso tudo de Marvel Zombies que acabou de chegar pela Galápagos Marvel Zombies Hero Resistance é isso